Opa, o telefone tá tocando, deixa eu ver o que é, alô, alô, ah, Felipe Neto, pode falar, sim, tô te ouvindo sim, qual é que é, tudo firmeza aí, como é que tá o Lucas, tudo tranquilo, na hora dessas eu quero ir aí, nadar um pouco daquela piscina de Nutella aí, mas qual é, fala aí, ah, só posso fazer um vídeo com você? É, não, no momento eu tô um pouco ocupado aqui, que eu tô gravando no time do Gabriel, sabia? Ah, sim, você olha aqui o canal, ah, tá bom, tá, a gente se fala outra hora então, falou, eita, mais um telefone, peraí, deixa eu atender o telefone aqui, alô, é o Bob Esponja que tá falando, quem quer falar comigo mesmo? Ah, Games Edu, e aí, tudo suave aí, que eu tô ligado contigo é vala, hein, Bobio, piscou é vala, tudo grosso aí, tranquilo? Ah, você quer que eu jogue com você uma gameplay? Ah, infelizmente agora não vai dar, porque eu tô gravando um vídeo aqui do time do Gabriel, você conhece? Ah, sim, beleza, beleza, tá, então depois você vê esse gameplay que eu vou fazer e depois a gente conversa então, beleza? Falou, opa, já tá gravando, peraí, peraí, deixa eu ligar o telefone aqui Olá, meus amiguinhos, Dudu, que tá falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para mais o quê? Para mais o quê aí, com a ver você falando aí em casa? Para mais o React, para mais o React, para mais o React, meus amiguinhos e meus amiguinhos, como vocês sabem, aqui no React, eu sei que vocês adoram muito Então é só, para tudo que vocês estão fazendo, para, para tudo, para tudo que vocês estão fazendo e já deixem o like aí embaixo, ó, tem tipo um certinho, tipo um joinha aí embaixo, fazendo assim com o dedão assim, fazendo certinho Ou um joinha, como vocês preferirem, já deixa o like aí, que assim vocês ajudam muito aqui o canal, e assim você recebe notificações dos vídeos novos, tá bom? E falando nisso, já clica no sininho também, assim você com certeza vai receber vídeos novos aqui, notificações de vídeos novos, se você não perder o vídeo novo aqui no canal E se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? E meus amiguinhos, o React hoje é do trailer do Bande and the Ink Machine Chapter 4, ou capítulo 4, que está para sair esse mês agora de abril E meus amiguinhos, eu estou ficando maluco, eu estou ficando maluco, eu estou maluco, eu estou maluco, ai, malucão, ai E lembrando meus amiguinhos, que vocês podem deixar aí nos comentários, dicas de React que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Pode ser de Five Nights, pode ser de Bande, pode ser de qualquer coisa que vocês acham interessante E que seria legal ver eu reagindo, tá bom? E meus amiguinhos, só para lembrar, o link do canal aí, do vídeo que a gente está mostrando agora, o link original, está na descrição do vídeo, assim você pode conferir depois, tá bom? E olha só meus amiguinhos, agora eu trezei o Bowser e ele obedece a tudo que eu falo, quer ver? Bowser se mexa Uou, olha só o Bowser está mexendo Agora Bowser coloca em tela cheia E agora Bowser dê um play Uou Que barulho é esse? Eu acho que é a Angel Você perdeu alguma coisa? Sim, o Boris! Cadê o Boris? Nossa, onde você vai aparecer? Eu vou pegar você, Angel Eu vou pegar você Nossa, lanterna Vai ter lanterna no jogo Por que você está aqui? Nós estamos morrendo para descobrir Você vai morrer para encontrar... Nossa, olha, Angel! O final... O final da Angel Aguente firme, Boris Eu estou indo Nossa! Nossa, meus amiguinhos! Esse capítulo 4 vai ser louco O que vocês acham? O que vocês acham? E aí, Bendy? Você vai deixar a Angel fazer isso, Bendy? Ó, e abriu, meus amiguinhos É abril, eu estou esperando o dia Só estou esperando o dia! E meus amiguinhos, vocês gostaram do trailer? Quem está ansioso para jogar ou ver o capítulo 4, hein? Lembrando que eu vou trazer sim, meus amiguinhos Tudo sobre o capítulo 4 quando lançar, tá bom? Fazer gameplay aqui, vou trazer e continuar a série com vocês, tá bom? Mas então, meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, meus queres achar que ele gostei Se você gostou mais dele, esqueça de ser nosso favorito E meus amiguinhos, não sei se vocês já viram Tá aparecendo aqui do lado, ó Aqui do ladinho, eu estou lendo aqui agora Tá aparecendo aí o vídeo que eu fiz Com o time do Gamer sobre trocadilhos Do Bendy and Aikibaxins Até para fazer aqui o esquenta para a nossa série, tá bom? Então clica aí e assiste que tá muito legal! É isso aí, então, um beijinho para todos vocês E fui! Bup!